Notícia boa, pessoal. O desemprego está caindo. No último trimestre, já caiu para 7,7% de desempregados. E isso está refletindo no número de pessoas que estão trabalhando. Nós estamos chegando em quase 100 milhões de trabalhadores. 100 milhões de brasileiros que estão ocupados, gerando renda para si e para sua família. São notícias positivas. Agora, o governo determinou que a partir do ano que vem, todo comerciário que for trabalhar aos domingos ou em feriados, vai ter que passar por uma negociação com o sindicato. Porque do jeito que estava, estava uma bagunça. O empresário poderia fazer o acordo diretamente com o empregado, sem nenhuma contrapartida. Agora não. Daqui para frente, em janeiro em diante, nós vamos ter a necessidade de que os sindicatos participem da negociação. Nós precisamos fortalecer os trabalhadores. E fortalecer os trabalhadores passa por sindicatos mais fortes. Mais renda, mais emprego. O Brasil cresce. O Brasil melhor.